Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no Central Survival Horror Galera, esse é um vídeo aqui que eu pensei bastante Se eu iria fazer ou não, porque É um vídeo de um assunto delicado É um vídeo que eu venho pensando a fazer há algum tempinho E eu acho que eu tenho que comentar com vocês Do que eu ficar calado, omitir e não dizer nada Tá bom? Primeiramente, esse canal aqui Ele incrivelmente chegou a marca de 3 mil inscritos, né? E vem crescendo desde então Só que assim galera, eu tô tendo dificuldade pra manter esse canal ativo Por quê? Deixa eu explicar pra vocês Esse canal aqui é o meu terceiro canal De outros dois que eu já tenho Otávio Oliveira, que é um canal que eu já faço vídeo há muitos anos E o canal Central Sword Art Online Que eu acabei criando em 2019 Pois eu sou muito fã de Sword Art Online E lá eu falo de tudo de Sword Art Online Como é que tá as vendas, jogos, anime e por aí vai O canal Central Survival Horror Eu criei ele porque eu achei uma boa ideia Separar o conteúdo que eu fazia de Resident Evil No Otávio Oliveira E fazer um canal só disso Só que com o tempo eu acabei trocando o nome Pra Central Survival Horror Pra expandir o conteúdo E beleza, acabou meio que dando certo Eu fiz muitos vídeos aqui no canal, né? Eu já tô com quase 300 vídeos aqui Tem muito vídeo aqui que deu muito certo Eu vejo que vocês gostam bastante Quando eu faço vídeo de análise de Survival Horror, né? Ou de certos jogos que já lançaram há algum tempo E eu fico bem feliz pelos comentários, né? Até vídeo de notícia Quando eu pego alguns pontos Pra poder dar o meu ponto Por que que eu acredito em tais coisas E por que que eu acredito que X remake de X jogo pode funcionar Como é o caso do Resident Evil 5 Que eu vi que até gente Que não é muito fã do jogo Meio que acreditou E confia nos pontos que eu dei Do por que que esse remake pode dar certo Fiz algumas séries do canal Como Code Verônica Resident Evil 1 Remake Dead Space Remake Alan Wake 2 Que foi uma série bem divertida Que eu acabei gravando aqui no canal Apesar do alcance dela Não ter sido muito alto Eu vi que tem muita gente que acompanhou E eu agradeço muito por isso Pois não é fácil fazer vídeo-série de jogo longo, né? Eu acabei gravando aqui o Resident Evil 4 Remake Entre muitos outros aqui Só que galera Como eu disse Eu tô tendo dificuldade Em manter o conteúdo desse canal ativo Por que? Quando eu tenho muita coisa pra fazer Lá no canal principal Esse canal acaba ficando parado Por causa disso Quando eu tenho coisas também Pra fazer no Central Sword Art Online Acaba pegando mais tempo também E já que esse é o terceiro canal Eu deixo ele por último Pra fazer as coisas E bom Eu não acho isso justo com vocês Porque o conteúdo acaba demorando Mais do que deveria E as vezes Meio que acaba chegando Coisa atrasada aqui E como eu disse Eu não acho isso justo com vocês Eu tô pensando em voltar Galera Pegar meu conteúdo aqui De Survival Horror E voltar pro canal principal Até porque eu já gravei Muito vídeo de Resident Evil Lá no passado A base de vídeo Vai ser a mesma A única diferença é que não vai ser No Central Survival Horror Vai ser no Otávio Oliveira Mas o estilo de vídeo Vai continuar o mesmo Até porque eu faço Um estilo parecido Nos três canais Eu vou continuar Cobrindo notícias ali De Resident Evil Eu vou continuar Cobrindo notícias De Survival Horror De forma geral E é por isso que eu tô pedindo Pra vocês irem pra lá Pro Otávio Oliveira Lembrando Quem aqui só quer saber De Survival Horror Vocês não precisam ficar lá Assistindo todos os vídeos Que eu soltar no Otávio Oliveira Até porque vocês assistem O que vocês quiserem Tá bom? Mas se vocês gostam Dos vídeos que eu faço Nesse canal aqui Eu peço por favor Pra ir pra lá O Kaique Do canal Ele também tá lá Como parceiro Então eu sempre vou acabar Recomendando os vídeos dele Em um momento ou outro Ele é grande parça meu E esse canal Do Survival Horror Galera Por ironia do destino Ele acabou bombando Depois principalmente Do vídeo que eu falei Do David Jones Que ele não entende Nada de Resident Evil E ele não entende mesmo Eu não tava mentindo Naquele vídeo lá Por coincidência do destino Ou não Naquele vídeo Que o Digo fez Mostrando lá Que o David Jones Lamente sobre jogos O meu outro canal Acabou aparecendo Naquele vídeo dele lá Que é o Otávio Oliveira Que é um vídeo Que eu fiz 4 anos atrás Criticando a análise Do Final Fantasy VII Remake Do David Jones Ou seja Meio que uma coisa Levou a outra Do mesmo jeito Que o vídeo aqui Que o David Jones Não entende nada De Resident Evil Fez eu ganhar muito Seguidor Meio que coincidentemente 4 anos depois Aquele vídeo ali Do Digo né Mostrando que meu vídeo Sobre a análise Do Final Fantasy VII Remake Do David Jones Não era boa E que era meio que Uma piada Acabou me levando Muita gente pra lá também Então gente que conheceu O canal lá Acabou conhecendo Esse daqui E vice-versa Então tem gente aí Que gosta de mim Que acompanha os dois canais Até mesmo os três Se levar em conta O canal do Sword Art Online Porque também é um conteúdo Que eu faço E eu tenho muita gente Que gosta de Sao Que foi pra lá também E antes que perguntem Não Eu não vou excluir O Central Survival Horror Até porque eu fiz Muitos vídeos aqui Que eu me orgulho E eu gosto bastante Do conteúdo E da comunidade Que eu acabei juntando aqui Mas Eu vou acabar juntando Com o canal principal Porque realmente Tá me dando muito trabalho E como eu disse Eu não acho justo Quando eu tô pra gravar Série de dois ou três jogos Lá Ou até mesmo outros vídeos também Deixar o canal aqui parado Pra vocês O canal do Central Sword Art Online É algo a parte Porque Vez ou outra Sempre vai surgir Um conteúdo de Sword Art Online Pra mim gravar Então Meio que Lá é muito mais fácil De eu gravar E fazer um vídeo rápido Do que eu fazer pra cá Que as vezes Eu tenho que fazer uma pesquisa Preparar os pontos Que eu vou fazer De um vídeo de Comentando de opinião Ou uma análise E do mesmo jeito Que eu tava prejudicando vocês Eu acabo prejudicando O meu canal principal também Porque quando eu tenho que gravar aqui O canal lá fica parado Então é por isso que eu venho pedir pra vocês Humildemente Que vocês migrem Pro Otávio Oliveira Pois vai ficar muito mais fácil Pra mim fazer o conteúdo De forma geral Tudo pra um canal só Vocês não vão ficar sem vídeo De Survival Horror Vocês não vão ficar sem vídeo De Resident Evil O meu amigo Kaique Do Casverse Vai ainda fazer vídeos Junto comigo Lá no Otávio Oliveira também Igual a gente fez Até recentemente Um vídeo lá Falando mal do DMC Reboot O DMC Devil May Cry Só que a gente deu nossos pontos Lá do porquê Que ele não é um bom Devil May Cry Então galera É isso É um vídeo aqui Que foi difícil tomar uma decisão Mas como eu disse Tava dando muito trabalho pra mim E se eu tava meio que Me incomodando Com essas coisas Mesmo que talvez Alguns de vocês Possam não se incomodar Como essa questão De ter que esperar por vídeo Eu ainda assim Me incomodo bastante Quando eu criei o canal Eu não achei que ia dar Essa dor de cabeça A longo prazo Mas vem me atrapalhando bastante Fora que aqui galera Nesse canal Eu tô meio que Com um problema nele E há um câncer Eu tô com 3 mil inscritos Aqui Certo E tem hora Que eu acho Que simplesmente o YouTube Não entrega vídeo pra vocês Porque eu fiz por exemplo O último vídeo aí Falando do A Don't In The Dark Reboot Que ele vai ser um sucesso Ou um flop Que eu espero que ele não seja Um flop Espero que o jogo venha bom E o vídeo só pegou 52 visualizações Ah Otávio Mas você pega poucas visualizações Lá no outro canal também No canal principal Em certos vídeos Sim Eu pego Mas ele a longo prazo Vai pegando mais views ali Do que o canal aqui Tá pegando também Não sei se é algum bug do YouTube Não sei se o YouTube Me odeia Mas é o que vem acontecendo Também E fora o fato pessoal De que no Otávio Oliveira Aquele canal ali Eu tive problemas Pra manter ele ativo Porque teve uma época Que eu fiquei sem PC Eu não tinha como gravar vídeo Nem nada Então foi um canal Meio que eu revivi das cinzas E desde então Eu consegui fazer isso Tem vídeo que embala Tem vídeo que não Fora que eu comecei a receber jogos Por causa do canal principal Então tem jogo lá Que eu recebo da Bandai Jogo lá do Eternites Eu recebi do estúdio Indy Que fez o jogo Sabe Aqui no Central Survival Horror Eu só recebi também Aquele jogo do Daymare 1994 Graças ao canal principal Porque eu expliquei lá Pro pessoal que fez o jogo Que aquele é meu canal Principal E esse aqui Era um canal meio que Secundário meu Eu falei dessa forma com eles E é por isso que eles passaram Porque se eu defendesse Só do Survival Horror Eu acho que eu não iria Receber o jogo Eles receberam Porque viram que eu tinha Um canal ali Maior com mais inscritos Mas eles podem ver lá Eu tenho 8 mil inscritos E ele não chega nem perto De pegar as visualizações Que deveria pegar Por quê? Porque ele é um canal Que eu revivi das cinzas E de pouco em pouco Ele vem embalando Entendeu? É totalmente diferente Da situação aqui Do Survival Horror Então eu tô falando isso Pra caso alguém For querer comparar Entendam esse ponto E esse motivo Que o canal lá Ficou parado por alguns anos E só em 2022 Eu vim voltar de fato Com força nele Então tipo galera Eu venho anunciar Meio que de forma Imediata né Meio que a partir de hoje Eu tô meio que pegando O conteúdo do Survival Horror E migrando pra lá Eu não vou ficar repostando O vídeo lá Porque eu não vejo sentido Em fazer isso Mas Eu vou tá postando Novos vídeos por lá De Survival Horror Porque realmente Tá bem complicado Pra mim aqui Tá bom? Se alguma hora Eu achar necessário Postar alguma coisa Ou outra aqui No Central Survival Horror Eu vou postar Seja um vídeo Seja um shorts E por aí vai Beleza? Eu vou tá postando Esse vídeo aqui Na aba de comunidade Também E eu espero Que vocês assistam o vídeo E entendam o meu ponto Aqui E compreendam Minha situação Isso é algo Que tá sendo feito Pra não ficar ruim Pra vocês E não ficar ruim Pra mim também Novamente lembrando Eu não vou excluir o canal Ele vai ficar aqui Tá bom? Porque eu tenho vídeos aqui Que eu gosto muito Do que eu fiz E vocês também gostaram muito De ver esses vídeos Como por exemplo A análise do Dead Space Remake Que eu soltei um ano depois Uma análise bem completinha De quase 20 minutos Esse é só um De vários exemplos aqui De vídeos Que eu sei que vocês gostaram Caso estejam preocupados Sobre o conteúdo Do Duelune in the Dark Eu vou fazer uma review Por lá Só não tô garantindo série Tá bom? Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Desculpem pelo vídeo Repentino né Eu acho que muitos de vocês Não estavam esperando Eu comentar sobre esse assunto Como eu disse Esse vídeo aqui Foi difícil E eu não comentei Nem com amigos Sobre isso aqui É uma decisão Que eu simplesmente tomei Meio que sozinho Pensando bastante Nessas últimas semanas Quero deixar meus agradecimentos Especiais Pra dois inscritos Em específico aqui O Ale E o Takaru Platinou Esses dois aí Sempre comentam Nos vídeos do canal Desde que o canal Começou a bombar mais Eles conheceram né E meio que eles Sempre estão aqui Apoiando E eles até comentaram Lá já no canal principal Também Mano Vocês dois são demais Sério mesmo Eu espero contar Com o apoio de vocês Lá no canal principal Enfim galera Valeu Até a próxima Lá no canal principal E Tchau 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 Tchau